Onde ele desce, toca a concorrência, faça mal Onde ele desce, toca a concorrência, faça mal Tô só, solta a putaria, mora do normal Tô só, solta a putaria, mora do normal Caralho, Renice, tu tá o canalha, hein, mulher Onde ele desce, teu papo é o terror da favela Aqui na cidade alta Passa o pau na xota, trota, 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 tela Passa o pau na xota, tela Passa o pau na xota, tela Passa o pau na xota, tela O baile da cidade alta Virou moda Virou moda Faz fazer o quê se o MTS é foda? Virou moda Girou moda Faz fazer o quê se o MTS é foda? Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas MTS, vem me dar uma perocada Música Quando ele tem, se toca a concorrência faça mal Quando ele tem, se toca a concorrência faça mal Tô só solta putaria, morado normal Tô solta putaria, morado normal Tibone, Tibone, é pra trás Tibone, Tibone, é pra trás O MTS, seu papo, é o terror da favela, aqui na cidade alta Passo, passo pau na xota, trota, trota, trota dela Passo de pau na xota dela Passo de pau na xota dela Passo, 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 passo de pau na xota dela O baile da cidade alta, virou moda, virou moda Fazer o que? Se o MTS é foda Aqui na cidade alta, virou moda, virou moda Fazer o que? Se o MTS é foda Aqui na cidade alta, aqui na cidade alta, aqui, 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 aqui na cidade alta Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas MTS, vem me dar uma perocada 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 E aí